Estamos aqui direto da sessão plenária do dia 5 de julho com o deputado Roberto Rachoca do União Brasil que acabou de apresentar um projeto de lei propondo a alteração no interceder na labratura de escritura em inventários extrajudiciais. Deputado, explica pra gente como esse projeto vai beneficiar a população do nosso estado. Veja bem, quando se faz o inventário judicialmente, se permite o parcelamento do ITCD. Quando esse inventário é extrajudicial, não se permite. Nós estamos propondo que se possa fazer o parcelamento do ITCD no inventário extrajudicial e a partir daí, se o cidadão paga a primeira parcela, ele consegue a labratura da escritura. Para fazer o risco do imóvel, será necessário o pagamento total do ITCD. Isso é bom porque vai resolver, vai atender, vai ajudar os advogados que estão inventários extrajudiciais. O cartório também vai ter a possibilidade de a laboração das escrituras públicas do estado. Já passa a arrecadar imediatamente. Porque muitos não têm o dinheiro para fazer o pagamento da totalidade do ITCD. Então deixa de fazer o inventário. Isso vai ser necessariamente todos. O cidadão vai melhorar a arrecadação do estado, facilitar também para o advogado que está no processo. Sendo essa judicial, vai ser muito mais célebre. E os cartórios estarão tendo a labrando bem mais escrituras. Perfeito, doutor deputado. Obrigada pela sua participação. E continue aí acompanhando a tramitação desse projeto através da TV Alemes e também mídias sociais. Obrigada pela sua participação.